É uma índia com colar O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou E são decílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai e o avô Como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor Barrinha lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vital Eu trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço o contrário ver o sol se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você se for Quem nesse mundo faz o que é aturar Por a semente dura o futuro amor Eu sou a chuva pra você secar Pelo sonido das suas asas Você me falou O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor O que você está dizendo? O que você está fazendo? Por 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 que você está fazendo? Então, o Lando no disco Com Você e Meu Mundo ficaria completo Me deu essa maravilha aqui Não sei nem se ele deu, se eu roubei Acho que eu roubei Que é o segundo sol Vou fazer aqui